E aí, pessoal? Vamos então aqui à videoaula do romance A Falência de 1902, da Júlia Lopes de Almeida. Detalhe, eu já tinha feito uma videoaula dessa obra antes, mas eu resolvi refazer agora com mais detalhes, tá? E quero, claro, antes pedir encarecidamente aí para vocês se inscreverem no canal Leituras Obrigatórias, tá? Então aí já se inscrevam, se puderem, e dá uma força para o canal, certo? Bom, aqui, antes de mais nada, lembrando que a Júlia Lopes de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1862, faleceu na mesma cidade em 30 de maio de 1934, e ela escreveu romances, peças de teatro, contos, foi jornalista, e detalhe, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, a ABR. Ela estava no meio daquele conjunto de escritores ali, enfim, que estavam idealizando a academia. E qual é a curiosidade? Ela não pôde assumir uma das vagas, por quê? Porque o modelo que foi seguido pela Academia Brasileira de Letras foi o da Academia Francesa, que era exclusivamente masculina. E aí vem mais uma curiosidade, né? Porque no lugar da Júlia Lopes de Almeida entrou quem? O marido dela, o filinto de Almeida, poeta, enfim, português e tudo mais, tá? A falência aqui é o quarto romance da Júlia Lopes de Almeida, foi publicado em 1902. Então, se a gente for olhar aqui, é um romance real naturalista, é gênero narrativo, tem um narrador que é em terceira pessoa, onisciente, mas que várias vezes vai trazer aquela questão do discurso indireto livre, ou seja, ele vai misturar a voz do narrador em terceira com o pensamento dos personagens, a voz dos personagens. A divisão aqui são 25 capítulos, capítulos apenas, então, somente numerados. E se a gente for ver, né, o desenvolvimento, ele é, de certo modo, linear. E o pano de fundo que a gente vai ver é essa crise do ensiriamento aqui, que foi aquela época ali no Brasil, enfim, marcada por uma forte inflação, não só no Brasil, no mundo todo, né, uma bolha de crédito, o que acabou causando, assim, uma crise muito forte, uma crise financeira, uma crise institucional. E aqui a gente vai ver um personagem, o Francisco Teodoro, se dando mal, exatamente nessas especulações quanto à questão do café, tá? Aqui é uma foto da Júlia Lopes ali, aquela questão, né, enfim, da capa da primeira edição, 1902. Muito bem. Vamos começar então aqui, pessoal, tá? Viagens aí vai ser um pouco longa, mas completinha. Capítulo número 1. O Rio de Janeiro ardia sob o sol de dezembro, cheirava a café cru, era hora de trabalho. Ou seja, é importante saber, a gente está no Rio de Janeiro, começamos em 1891. Reparem, em 1891, um Brasil que basicamente aqui é uma república recente, tem dois anos. E no mundo em que o café aqui é poder. Então, o principal produto de exportação do Brasil. E reparem que já vamos ter o grande personagem aqui, quem é? O Francisco Teodoro. A porta do armazém de Francisco Teodoro era nesse dia grande o movimento. Porque ele é, ele tem um armazém ali, um comércio de café. Então, a gente está vendo ali o trabalho dos carregadores, eles estão levando as sacas para os caminhões. E claro que vem aquelas descrições bem naturalistas, né, dessa questão do trabalho de força física. Reparem. Uns eram brancos, de peitos cabeludos mal cobertos pela camisa de meia enrugada de algodão sujo. Outros negros, nus da cintura para cima, reluzentes de suor, com olhos esbugarhados. E também ali no armazém, no comércio do Francisco Teodoro, ele tem funcionários. Reparem, alguns são citados ali, ó. O primeiro, o Cacheiro, o seu Joaquim, o rapazinho magro e amarelo, o Ribas, o Senra, o guarda-livros, né, o contador... Mais dois ajudantes, um velho, o Mota. E naquela casa, uma das mais graúdas no comércio de café. Reparem, a casa do Francisco Teodoro, desse nosso personagem aqui, é uma das graúdas, uma das maiores no comércio de café. Por quê? Porque ele é um cara estabelecido, bem de vida, rico agora, né. Então, a família goza dessa questão financeira, enfim, muito tranquila, né. E como é que é a descrição agora do Francisco Teodoro? Gordo, calvo, de barba grisária, rente ao rosto claro, com os olhos garços tranquilos e os dentes brancos e pequeninos. Tinha um belo ar de burguês satisfeito. E aí, claro, né, por que o Teodoro tá bem feliz ali? Reparem, tenho exportado muito café. Corri, então, o ano de 1891, em que o preço do café assumira proporções extraordinárias. O movimento crescia e casas pequenas galgavam aos saltos grandes posições. Então, aquelas casinhas que, enfim, são pequenas ali, vão subindo de uma forma muito rápida, essa ascensão aí muito rápida, né. Agora, eu quero que vocês cuidem, porque vai aparecer agora um personagem chamado Inocêncio Braga. O Inocêncio Braga, aquele personagem esperto, ele chega ali, vai conversar com o Teodoro, ele tá louco pra fazer, né, instigar o Teodoro a fazer especulações. Então, ele começa a falar que tem um vizinho do Francisco Teodoro, de uma casa de comércio, que, enfim, ascendeu rapidamente. E o Inocêncio Braga diz, né, que esse Gama Torres, o vizinho, que do dia pra noite ficou bem de grama, grana, né, rico, especulação, se deu bem por causa dele, o Inocêncio Braga. Reparem o que ele vai dizer pro Francisco Teodoro. Aqui, o seu vizinho, Gama Torres, é que fez um casão de um dia pra outro, hein. Afinal, eu, Inocêncio Braga, que inspirei-o. E aí, claro, né, que o Francisco Teodoro, ele fica fascinado com essas questões de ascensão, já que ele já tem uma casa graúda de comércio. Mas é aquele cara mais seguro, mais desconfiado, com o pé atrás em investimentos, né. Porque ele também pensa, pô, vai que do dia pra noite tenha uma baixa no café, e aí, enfim, o que é seguro vira insegurança. Só que o Inocêncio Braga, reparem o que ele diz, quem fala em baixa, eu só lhe digo, Francisco Teodoro, que o comércio do Rio de Janeiro seria melhor do mundo se tivesse muitos homens como aquele Gama Torres, que pensa pra frente, que especula, que investe e tudo mais, né. E a forma como, por exemplo, o Inocêncio fala, daquela segurança dele de investimentos, o que acontece, reparem, olhavam todos para o Inocêncio Braga com certo respeito, reconhecendo nele superioridade intelectual. E aí, o Inocêncio Braga tá ali instigando, por exemplo, o Francisco Teodoro, que já tem uma casa rica de comércio, tá na segurança ali, mas tá, de certo modo assim, né, instigando ele ia ser mais audacioso, e o Francisco Teodoro não é essa pessoa audaciosa, tá. E aí o Inocêncio Braga, de novo, falando, é, mas o teu vizinho, viu, né, enriqueceu do dia pra noite, o Gama Torres, ele foi ousado e tudo mais. E aí o Inocêncio Braga sai, e claro que todo mundo começa a falar um pouco desse Inocêncio Braga aí, que ele é um cara esperto, que tem muita lábia, que tem bom papo, que tem aquele poder todo, né, de convencer, de influenciar, de persuasão. Só que é o seguinte, mesmo o Francisco Teodoro sendo aquela pessoa segura, com o pé atrás em vestimentos, aquele que só dá o passo certo, ele fica com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, né, enfim, porque ele começa a pensar no quê? Na ascensão do vizinho dele. Reparem, Inocêncio era homem de bom faro e de êxito seguro em todas as suas previsões. Então reparem, né, esse primeiro capítulo mostra um Francisco Teodoro seguro das suas ações, mas depois a gente vai ver que ele vai deixar se iludir por esse Inocêncio Braga, por uma especulação, e aí vocês estão vendo qual é o título, né, o título é a falência, não só a falência financeira do Francisco Teodoro, mas familiar também que a gente vai ver, tá? Bom, chegamos no capítulo 2 aqui, em caminho de casa, o Francisco Teodoro tá voltando e no pensamento dele só tá a ascensão do vizinho dele, o Gama Torres. O êxito, a ascensão do Gama Torres, quis e lava-o. Então reparem, né, que o Francisco Teodoro, ele tá irritado com essa ascensão do Torres. Por quê? Porque o vizinho dele passou à frente dele de forma muito rápida, sem trabalho. Mais uma questão de especulação, bolsa de valores, aquela coisa toda, né, comércio do café, enfim. Enquanto que o dinheiro, a ascensão do Francisco Teodoro foi feita no trabalho, no pezinho, né, pezinho por pezinho e tudo mais, tá? Aí o que acontece? Francisco Teodoro, reparem, reviu, ele tá voltando pra casa, mas vai pensando, reviu a sua vida no Rio, desde simples caixeiro, quase analfabeto, e aí vai recordando, né, que ele veio de Portugal, trabalhou muito, dormindo mal, comendo pior ainda, né, mas tinha aquela paixão pelo dinheiro, pela fortuna, pela ascensão. E aqui, a gente tem algo que lembra um pouco o personagem João Romão do Cortiço, porque lá no Cortiço, João Romão tem uma espécie, assim, de doença, pela questão de converter tudo à moeda, converter tudo a dinheiro. E aqui também a gente nota, né, essa paixão aqui do Francisco Teodoro por conseguir se dar bem, né, conseguir, enfim, né, ascender socialmente. E aí, o que que acontece? O Francisco Teodoro, ele vem pro Rio de Janeiro, aos poucos vai se tornando um grande negociante, vai conhecendo todos os pormenores ali. Reparem, não pudera ser menino, não soubera ser moço, dera-se todo à deusa da fortuna. Ou seja, não foi menino, menino, não foi adolescente, adolescente, por quê? Porque é cabeça só no dinheiro, né, e detalhe, conseguiu. Hoje ele é rico, mora num palacete rico em Botafogo, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Mas ele começa, né, a voltar pra casa e se recordar de toda essa labuta, de todo esse sacrifício, todas as dificuldades que ele teve. Ele lembra que morava antes num sobradinho, de dia o trabalho, de noite o teatro, a casa da Sidônia, com quem ele teve um caso ali. A pátria, que é Portugal, esquecida. A mãe morrera, a sua única irmã tinha se recolhido a um convento. E aí, ele veio, né, pro Brasil e tudo mais, começou a se cansar, de certo modo, né, de mulheres que ele chama no livro de mulheres fáceis, com quem ele tinha algumas relações. Atirou-se a proteger as instituições do seu país, a andar com medalhões e fazer mordomias na beneficência. E a comenda chegou. Foi só depois de comendador que Teodoro se sentiu vexado daquela habitação. Então, o que aconteceu, né, ele tava morando num sobradinho e tudo mais, mas começou a proteger as instituições portuguesas, enfim, começou a fazer mordomias na beneficência, e aí ele conseguiu uma comenda, ele conseguiu o título de comendador. Só que aí é aquela coisa toda, né, ele vê que tá morando num sobradinho, é o comendador morando num sobradinho. E aí, ele vai morar num lugar melhor, né, já que tem essa questão das aparências também, né, o título de comendador agora. Só que qual é o detalhe, ó, vier ali a dispepsia, ou seja, aquela questão mais de indigestão e tudo mais, e que insônias. Então, ele não consegue dormir, e aí vem o médico, ele vai até o médico, o médico diz, ó, tem duas coisas a fazer. Uma é fazer uma viagem, vai fazer uma viagem pra algum lugar, ou se casa. E aí, o que que pensa que o Francisco Teodoro viajar, ele não queria, então ele pensa em se casar. E aí, ele tem um amigo, que é um tal de Matos, que diz, ó, eu sei onde é que tem uma boa esposa pra ti, tá? Gente pobre, mas de educação. A filha mais velha, que é a Camila, que depois a gente vai ver, é a que lhe convém, diz o Matos pro Francisco Teodoro. Ela é bonita e grave, séria, muito digna. Só que aí, qual é o problema? Essa família aqui da Camila, que a gente vai ver, ela tá se mudando pra Sergipe. E aí, o Matos diz, vamos tentar acelerar, né, por enquanto estão hospedadas em casa de uma das tias, lá no castelo. E aí, os dois vão até o morro do castelo lá, e tá a mãe da Camila, né, que é a dona Emília. Uma senhora bonita, de ar majestoso e olhos trífegos, e as suas duas filhas mais velhas, Camila, que nos interessa aqui, né, e a Sofia. E aí, claro, que a mãe começa a falar bem da Camila, né, a Mila, como ela é chamada, que é a mais velha, a mais instruída, que eles estão meio que passando necessidade ali, tanto é que a Camila faz crochê e tudo mais. Era bonita, alta, com olhos grandes, avedudados, cabelo ondeado preto e uns dentes perfeitos. O que acontece? O Francisco, ele sai apaixonado pela Camila. Reparem que isso aqui é tudo o pensamento dele, né, quando ele tá voltando pra casa, se recordando da chegada dele, do trabalho, como ele conheceu exatamente a Camila. E aí, o Matos diz, né, então, ó, Francisco Teodoro, tu gostou da Camila, mas deixa que eu faço agora a coisa acontecer. E aí começa o Francisco Teodoro a fazer visita, dar presente, e aí, enfim, né, começa, então, o Francisco Teodoro a namorar a Camila. Até que casaram-se um dia lindo, depois a família partiu pra Sergipe. Filho mais velho, o Joca, por quem Teodoro prometera olhar. Então, a dona Emília também tinha, né, um filho, que era o Joca, que é aquele cara, assim, meio mulherengo, gastador e tal, né. Enfim, só que o seguinte, como a família tá indo pra Sergipe, e agora o Francisco Teodoro se casou com a Camila, a família pode ir, mas a Camila fica. Só que o Joca também, né, fica meio que o Teodoro responsável por ele ali, tá. Bom, e aí, qual é o detalhe? O Teodoro e a Camila, casados, moram juntos, só que o Francisco Teodoro começa a trair a Camila. Viviam em paz quando a Sidônia, aquela mesmo do Sobradinho lá, né, reapareceu na vida de Teodoro, obrigando a desvios e a infidelidades. Só que a Camila não sabia de nada, viviam bem, viviam numa boa e tudo mais, né, tanto que o Francisco, ele vai enviando dinheiro lá pra família da Camila lá pra Sergipe, ele vai financiando a família, vai mandando, né. O seu grande desgosto era o irmão da Camila, o Joca, que se lhe metia em casa com seus maus costumes de vadio. E esse Joca é o cara um tanto agressivo, com dívidas de jogo e do nada ele traz uma filha pra casa também, que é a Nina, que vai ser importante aqui no livro. Aquela pobre Nina, tão enfesada nos seus primeiros tempos, fina como um caniço e com uma tosse de cão. Então reparem aqui essas comparações, assim, né, próprias também do naturalismo, esse rebaixamento muitas vezes, né, ao nível animal aqui, né. Bom, quando o Francisco Teodoro chegou à sua casa, as suas filhas gêmeas, Raquel e Lia, brincavam na chácara. Bom, então aqui já vou antecipar, né, o Francisco Teodoro é casado com a Camila, a gente sabe disso, e eles têm quatro filhos. As gêmeas aqui, a Raquel e a Lia, que têm seis anos, depois vai aparecer a Ruth, que é uma personagem importantíssima aqui, que ela tem 14 anos, e o filho mais velho, que é o Mário, de 19. Reparem, o seu palacete era um dos mais lindos de Botafogo, mais lindos, que mostra o poder do Francisco Teodoro, mas um poder que veio com trabalho, 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 suor, dedicação, né. Por isso que ele fica assim, quando dizem que do dia pra noite as pessoas estão enriquecendo, fazendo especulações e tudo mais, e ele é aquele que tá com o pé atrás. Eu não vou, vá que dê uma baixa no café e tudo mais, eu perca tudo, não quero fazer isso, tá. Bom, quem é que tá ali de visita? Como é uma casa grande, é um palacete, tem grana, tem muita gente que vai visitar ali o Francisco Teodoro e a Camila. Quem é que tá ali de visita? O doutor Gervásio Gomes, que era um homem magro, nervoso, de 43 anos, trigueiro, aquele que gosta de observar tudo, enfim, né. E além do Gervásio, também tem ali o Capitão Rino. Então tem o Capitão Rino e o doutor Gervásio. Eu já vou antecipar aqui uma coisa. A Camila é casada com o Francisco Teodoro, tem quatro filhos. Só que esse Capitão Rino, que é alto e tudo mais, forte ali, né, vive no mar, ele gosta da Camila, que é casada. E o doutor Gervásio é amante da Camila, certo? Ele já tem um caso com ela. Então a Camila é casada com o Francisco Teodoro, quatro filhos, mas tem um amante, que é o Gervásio, e também tem um cara que é extremamente apaixonado por ela, que é o Capitão Rino. O Capitão Rino destacava-se entre todos na sala pelo seu tipo de loiro e pela robustez do seu corpo. E aí ele era um tanto assim infantil, o Capitão Rino era meio tímido, ele não gosta de estar na sociedade, uma coisa meio antissocial assim, tanto é que ele gosta de estar no mar, né, com o navio dele e tudo mais. Bom, as crianças, que é as gêmeas, né, Raquel Iria e Ruth, que é adolescente, de 14 anos, né, faziam roda Anoka, mulata antiga da família. E outra personagem importante é a Anoka, né, que é a empregada ali, de certo modo, né, da família, de confiança, é supersticiosa, né, e que sabe de tudo ali também. E qual é a situação ali na casa? A Nina, que é filha do Joca, gosta do Mário, que é o filho mais velho da Camila e do Francisco Teodoro. Reparem, Nina, encostada à grade, via Mário afastar-se. E lá em cima, no terraço, ao lado do marido adormecido, Camila curvou-se para o doutor Gervásio e beijou-o na boca. Reparem que cena, né, enquanto tem ali a Nina apaixonada pelo Mário e tudo mais, e o Mário também, né, tá com outras mulheres, enfim, namorando outras mulheres ali. O que acontece? A Camila tá ao lado do marido adormecido, tá ao lado do Francisco Teodoro, que tá dormindo. O que ela faz? Ela se curva e beija o doutor Gervásio na boca, que é a traição que a gente tem, né? Bom, capítulo 3, reparem, com preguiça de ir visitar as velhas tias do castelo, a Camila mandava às vezes as filhas pequenas abraçá-las em seu nome em companhia da Anoka, que é a empregada ali. E aí essas irmãs aqui, né, enfim, as velhas tias do castelo, é a dona Joana e a dona Itelvina, aquelas que, por exemplo, né, no começo lá, o Francisco Teodoro ia lá até o castelo pra visitar a Camila, no sentido, né, de começar a namorar ela lá. E daí tá a dona Itelvina, tá também a dona Joana. A voz de dona Joana tinha inflexões brandas de alma tranquila, já a voz de dona Itelvina tinha sibilações desafinadas. E aí, quando Anoka bateu a porta, ouviu gritos dentro e calculou logo que haviam de ser de Sancha, a negrinha orfa que dona Itelvina explorava nos arranjos da casa. Bom, aqui a gente vai ver também esse drama aqui da Sancha, que ela é orfa e tá sempre apanhando ali, tá? Depois a gente vai ver isso aqui, uma relação maior que a Ruth vai ter com ela. Bom, e aí a Noca, que é empregada, tem que ficar explicando que a Camila, as desculpas da Camila, que a Camila não pôde vir, mas as tias já sabem, né, ficam ironizando ali, sabe que a Camila só se preocupa com as aparências. A Camila antes era pobre, por exemplo, passava em dificuldade financeira, agora ela tá rica. Então, o que que pensam as tias? Ah, tá, não veio, sei, né, por que não veio, né? Por que que manda alguém no lugar, certo? Bom, o que que acontece ali? Sancha apareceu com os beiços inchados pelo excesso do choro. Então, entendam, né? Depois a gente vai ver um pouco do drama da Sancha aqui, tá? E aí o que acontece? A gente tem um pouco da Noca, lembrando, a Noca é empregada de confiança, criara todos os filhos de Camila, Raquel, tá? Ali as gêmeas, a Ruth e o Mário. Desde o Mário até a Biju, a pequena mais nova já morta. Então, eles tiveram cinco filhos aqui no caso, né, mas tem uma já morta aqui, que é a Biju, certo? Bom, o que que vai acontecer? Depois dessa visita, a Noca pega ali as gêmeas, enfim, estão voltando pra casa. Só que a Noca vê a Sancha, aquela que tava sendo, enfim, né, tava apanhando ali. E o que que a Sancha pede pra Noca? Quando voltar pra cá, traga este dinheiro aqui de arsênico. E aí, claro, né, por que que ela quer arsênico? A Noca começa a desconfiar que é pra suicídio. Porque apanha tanto, apanha tanto, apanha tanto, não, 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 não tem saída, né? Bom, aí a Noca, ela, ela tá pensando no Mário. Porque o Mário tá com uma, uma francesa, uma tal de Luisa muito bonita, muito chique e tudo mais. Só que ela, ao mesmo tempo, essa francesa tá tirando um pouco de dinheiro do Mário. Só que fica sentindo pena da Nina, porque sabe que a Nina ali, é aquela menina meio jogada, a filha do Joca ali, enfim, meio jogada ali. E a Noca sabe que a Nina gosta do Mário. Só que sabe que é aquela relação que não vai rolar, tá? Bom, o que que acontece agora? Tem uma cena legal, né? O Gervásio traz um livro pra Camila, um romance sobre adultério. Lembra até um pouco, assim, aquela passagem do primo Basílio. Enfim, um livro sobre adultério. E a Camila fica irritada, porque ela fica dizendo assim, Ah, os livros e tudo mais, esses escritores só falam mal das mulheres. Os homens, por exemplo, são sempre colocados lá em cima. O lado ruim são as mulheres e tudo mais. Só que o Gervásio diz, ah, não precisa ter remorsos, né? E ela diz, remorsos do quê? Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado, meu marido não me traiu também. Lembra, né? Aquela questão com a Sidônia lá. E as denúncias e as cartas anônimas que chegavam e os ditos das amigas, certo? E ela acabou, de certo modo, pagando na mesma moeda, porque hoje ela tem o Gervásio como amante. E o Gervásio, o detalhe é que o Gervásio não tem ciúme do Francisco Teodoro, que é o marido. Ele tem ciúme do Capitão Rino. Só que, claro, né? Porque o Gervásio olha pro Capitão Rino, vê ele um cara mais forte, mais bonito, enfim. Só que, o que que pensa Camila? Não precisa ter medo. Ela só o amaria a ele em toda a sua vida. Bom, agora a gente tem um pouco dessa explicação de como começou esse romance aqui, essa traição entre o Gervásio e a Camila. Fora há anos. Uma noite, o Francisco Teodoro, que o chamava como médico mais próximo, pra ver uma filha que ardia em febre. Então, a Ruth tava muito, muito mal, enfim, né? Com febre. E aí, o Gervásio é chamado. Ele salva a Ruth. E aí, claro, ele vira o médico da família, vai adquirindo confiança e tudo mais. As gêmeas, a Raquel e a Lia ainda eram bebezinhas. E começa a aproximação entre o Gervásio e a Camila. Reparem, apaixonou-se por ela. Só que aí, a Camila vai notando que o Gervásio gosta dela. Só que ela fica meio assim, se escondendo dele. Mas os dois vão percebendo assim que se gostam. Até que um dia, cansados de uma resistência inútil, deixaram-se vencer. E aí, claro, começam a ficar juntos, a ter aquela questão da traição. O Gervásio vai tendo caminho aberto, entra na intimidade da família. Reparem, ele sabia os segredos da família. Se dizia todas as cartas vindas de Sergipe por parte da família da Camila, por exemplo, pedindo dinheiro, com repetidas súplicas de dinheiro. Conhecia a história do nascimento de Nina, a filha natural do Joca. E da fugida do Joca, comprometido em uma casa de comércio. Ou seja, o Joca não está mais no Rio de Janeiro, fugiu agora. Bom, o que acontece? Chega o Francisco Teodoro mais cedo. Ele quer falar com o filho dele, o Mário. O Mário está fazendo muitas dívidas. Ele está com uma francesa chamada Luisa. E diz, ó, não dou um passo na rua que não encontre um credor do Senhor, meu filho. Todo mundo cobrando dívidas dele. E ele agora mantém uma mulher. E aí, então, o pai está indignado, o Francisco Teodoro, né? E tudo, claro, com o dinheiro do Francisco Teodoro. E a Camila dele é a proteger o filho, né? Trabalhar. Que trabalhar? O Mário só tem 19 anos. Então, reparem ali, né? E aí, claro que o Francisco Teodoro fala sobre quem depois. O Capitão Rino, ó. Tu viu o Capitão Rino? A mãe dele morreu às mãos do marido por um crime de adultério. Enfim, isso já faz muitos anos, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o marido, ele foi... O pai do Capitão Rino foi traído. E aí, acabou matando a própria esposa aqui por esse crime de adultério, tá? Bom, embaixo, Ruth colia flores para as visitas. As Gomes, a mãe e duas filhas moças. Reparem, tem sempre alguém ali visitando a casa da Camila e do Francisco Teodoro. E o Capitão Rino fica olhando para a Camila, fica olhando para o Gervásio. E sabe que estão tendo um caso. Reparem, né? Seriam todos cegos. Só ele, Capitão Rino, caberia descortinar aquele amor tão evidente. Bom, e aí, o Rino começa a conversar com a Ruth, que aos poucos vai aparecendo aqui. É uma personagem importantíssima, essa adolescente, 14 anos, filha da Camila com Francisco Teodoro. Porque a Ruth, ela gosta da arte em si. Ela gosta de observar o céu, gosta de olhar as estrelas. Reparem, desde pequenininha, que eu gosto de olhar para o céu. E aí, é uma menina diferente ali, porque ela, mesmo sendo educada, de certo modo, nesse mundo das aparências, nesse mundo, por exemplo, aqui, de dinheiro, ela não está nem para isso. Ela está muito mais para a instrução, para a arte, para o estudo. E aí, o Capitão Rino, vendo que ela adorava, por exemplo, estrelas, o Capitão Rino fez o quê? Lembrou a ela que fosse ao observatório do castelo. Bom, capítulo 4 aqui, reparem, era meio-dia quando o Dr. Gervásio saltou do bonde. E o Dr. Gervásio está indo lá ver um funcionário do Francisco Teodoro, aquele guarda, o personagem mais velho, o Mota. E como ele está indo lá para visitar o Mota, o Mota, ele mora, de certo modo, numa coisa assim, mais de subúrbio. Então, para o Dr. Gervásio, é um caminho novo que está indo ali. Reparem, a novidade do meio dava-lhe um prazer de viagem. Becos sórdidos, marinhando pelo morro, casas acavaladas, de paredes sujas, janelas onde não se acenava a graça de uma cortina, nem aparecia um busto de mulher, caras preocupadas. Então, aqui, a questão mais dos subúrbios, parece que a gente está num romance do Lima Barreto agora. E claro que ele sente o contraste todo, por exemplo, com o palacete todo do Teodoro. E aí ele chega na casa desse Mota, reparem. O médico abreviou as lamúrias, prognosticando cura rápida a esse Mota aí. E claro que na volta, de novo, né, pro Gervásio, essa questão dos subúrbios é um mundo novo pra ele. Era o resto de uma cidade, tomada de assalto por gente expatriada, resignada a todo, ao pão duro e à sombra de qualquer telha barata. Bom, aí o doutor Gervásio, quando está voltando, ele vê a dona Joana, uma daquelas irmãs, enfim, lá do castelo, né. E essa dona Joana, ela está pedindo esmolas pra igreja, pra missa e tudo mais. E aí o que ela faz? Ela começa a se queixar de Poteodoro, ó. Queixou-se da sobrinha, que é a Camila. Camila fora sempre uma desviada, nunca tivera propensão para a igreja. Que reparasse nos nomes judaicos que ela puseram nas filhas, Ruth, Lia e Raquel. Bom, o que vai acontecer, né. E ela começa a falar bem, a Joana do Francisco Teodoro, que é um cara bom, que é um bom católico e tudo mais. Só que, claro, o doutor Gervásio, ele tenta proteger a Camila. Ele diz assim, é, mas a dona Camila vai à missa todos os domingos. Só que reparem a resposta aqui da dona Joana. Ora, a Camila só vai à igreja pra se mostrar. Só vai preocupada com as aparências aqui, tá. E aí, claro, o Gervásio, ele acaba dando uma esmola pra dona Joana. E reparem a ironia agora. Aceito, aceito a tua esmola. Rezarei nela pela sua conversão. Olha que bem preciso, o senhor está empurrando Camila para o inferno. Pensa que eu não sei de tudo? Ou seja, pensa que eu não sei que tu tá traindo o Francisco Teodoro com a Camila? O único cego ali é o pobre do marido Francisco Teodoro. Eu estou cá no meu canto, mas eu sei tudo o que se passa e detalhe. Toda a gente sabe, infelizmente. Fica bem aquela ideia, né, de do único que não sabe ali, basicamente, é o Francisco Teodoro, tá. E claro que o Gervásio fica mal com isso aí, né. Enfim, ele diz que é mentira e tudo mais, mas vê que não tem muito o que fazer, né. Porque muitos já sabem desse caso dele com a Camila aqui. Bom, capítulo 5, a Camila vai falar com o Mário. Porque o Mário tá gastador. Camila diz assim, eu falo dessa mulher com quem tu andas agora, Mário. Dizem todos que ela arruinará a tua saúde e a nossa fortuna. E aí diz, ó, abandona ela. E aí o Mário, ele diz assim, olha, tá, ok, mas eu não quero nada com os negócios do meu pai. Eu não tenho tino pra esses negócios, eu não quero. Eu tenho outros gostos e outras aspirações, eu não quero saber de café. Meu pai não me compreende, tá. Só que aí a Camila começa a falar, mas olha só, tu tá deixando dívidas em tudo quanto é lugar e tudo mais. Cuida a questão da reputação, Mário. E o Mário ironiza, reputação, ora, mamãe. E a senhora que me fala nisso, ou seja, ele também sabe que a mãe tem o doutor Gervásio como amante. E isto, mãe, eu odeio o doutor Gervásio e dou a ele escolher entre mim e ele. E aí, claro, a Camila chora, né. Enfim, chora por quê? Principalmente por saber que o filho dela sabe disso, né. E aí, claro, o Mário, ele acalma a mãe, diz que vai terminar com essa francesa e tudo mais, sem problema nenhum e tal. Mas a Camila tá mal mesmo porque sabe que o Mário agora sabe do caso dela com o Gervásio, tá. E reparem agora o discurso indireto livre ali, ó. Ele sabia, Mário sabia. Quem teria lhe dito? E os outros da casa saberiam também? E detalhe, a Noca também sabe, é empregada ali, né. Então, muita gente sabendo mesmo. Se seu Teodoro sabe da história, diz a Noca, né. Que estralada. Mas quem há de dizer, boca, fecha-te. Então, aqui é aquela ideia, né, de que basicamente quase só o Francisco Teodoro não sabe que tá sendo traído ali. Bom, no capítulo 6, reparem, Camila e Ruth entraram com Teodoro e o doutor Gervásio na lancha Aurora, em demanda do Netuno. Bom, então agora a gente vai lá, né, no barco, no navio ali, né, no barco do Capitão Rino, tá. E claro que o Francisco Teodoro, ele tá muito bem na questão referente aos negócios. Pô, ele tá bem de grana. E o que ele promete? Se as coisas continuarem como até aqui, é fato assentado que levarei a minha gente ainda este ano a Europa. Só que no momento que ele fala que vai levar pra Europa, é aquelas viagens assim, de um mês, dois pra voltar, às vezes seis meses e tudo mais. Claro que a Camila e o Gervásio trocaram um olhar de susto, ou seja, vão ficar um longe do outro. Só que aí a Camila ri, tranquiliza o Gervásio e tudo mais, né. E agora a gente vai ter aqui uma nova personagem que é a Catarina. A Catarina é a irmã do Capitão Rino. Era uma mulher delgada, branca e loira. Vivia em companhia da madrasta, senhora viúva. E o Capitão Rino, ele fica falando bem do Brasil, da natureza. Reparem que país, que maravilhoso país este nosso. Só que o Francisco Teodoro não concordava em absoluto. Ele não podia perdoar a república. Sentia-se engasgado com o exílio do imperador. Então é aquele cara muito mais voltado ainda à questão da monarquia, ao mundo português, por exemplo, né. E aí qual é o detalhe? O doutor Gervásio é aquele personagem que é intelectual ali, enfim. E claro que ele tinha ciúmes do Capitão Rino, porque é um cara mais jovem, mais bonito, mais forte que ele, né. Mas ele pensa, pô, eu tô ganhando também na questão da intelectualidade. Só que aí no navio, no barco ali, né, no Netuno, por exemplo, no barco, ele começa a ver os livros que o Capitão Rino tem ali. Virgílio, Homem, Dante, Camões, Gonçalves Dias, Shakespeare. E aí o doutor Gervásio que achava que o Rino não era tão intelectual assim, agora fica muito pra baixo, tem mais ciúmes ainda, né. Percebia bem que o Capitão Rino agora era mais belo e mais moço e ainda tinha leituras interessantes, né. Bom, agora tem aquela questão que chega a comida, e o Francisco Teodoro olha pra comida, diz que a comida tá tão boa, e ele dizia, ela tá tão boa que só podia ter sido feita por uma mulher. A cozinha deveria ser trancada ao sexo feio, ele chama sexo feio o feminino. Ele dizia isso como piriera, porque piriera, né, com piada e tudo mais, pra alegria. Só que a Catarina meio que tomou as dores, assim, né, perguntou sorrindo com ar de curiosidade maldosa. O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro. Então, reparem ali que ele também meio que detona a própria Camila aqui, tá. Com esses papos dele, né. E aí o Francisco Teodoro vai explicar a tese dele, reparem. Suponhamos, por exemplo, que a nossa honestidade, a honestidade dos homens é um casaco preto. E que a honestidade das mulheres é um vestido branco, não preto, branco. Qual é a ideia dele, né. Se o homem sujar um casaco preto, dá pra disfarçar. Se o homem trair, dá pra disfarçar. Agora, se a mulher sujar o casaco branco, um simples suor já mancha o casaco branco, já fica evidente, tá. Então, reparem que ele tá fazendo isso aí, mal sabe ele, né, que é traído pelo doutor Gervásio. E aí o Francisco Teodoro pergunta pra Catarina. Então, a senhora lamenta não ser eleitora? Perguntou o Francisco Teodoro, a irmã do rino a Catarina. E ela dizia, eu? Deus me livre, eu nasci pra mulher. Mas, mas, eu também tenho voz pelas outras que tenham atividade e coragem, tá. E aí eles descem, né, do Netuno ali. E o doutor Gervásio acaba acompanhando a Camila. E o Francisco Teodoro vai visitar um amigo. Ou seja, quem tá acompanhando a Camila é o Gervásio. E agora vem uma cena importante, cuidem bem, né. Muito importante pro livro. O Gervásio e a Camila, eles param ali, né, que eles querem entrar numa confeitaria. E saiu da confeitaria uma mulher, ainda moça, toda de luto. Quem é essa mulher? Ao vê-la, o médico Gervásio recuou bruscamente. E ela mal ouviu, corou até a raiz dos cabelos e vacilou também. Ele ficou firme na calçada, muito pálido, nas contrações, nas faces. E ela, essa mulher, passou séria, numa rigidez contrafeita e torturada. Apanhou naquele gesto de surpresa de ambos um mistério qualquer. Uma traição, uma infidelidade. Então, o que a Camila pensa? Ué, tem uma mulher que sai da confeitaria. O Gervásio fica vermelho e tudo mais. Não sabe bem o que fazer, né, e tal. Opa, o que tem aí? Que mulher é essa? Que mulher misteriosa é essa aí? É uma traição do Gervásio para comigo? Uma infidelidade? E aí ela vai lá e pergunta, né, exatamente pro Gervásio, né, quem é? Quem é? Perguntou ela com avidez frenética, né. E aí o Gervásio diz, não faças caso. Uma mulher que eu amei no passado e que morreu pra mim no passado. Claro que isso fica uma curiosidade pra Camila e o Gervásio diz, ó, não te preocupa, eu vou contar isso depois, tá? E o que que faz a Camila? Ficaria no seu papel, papel de mulher, esperaria calada. Bom, a gente vai pro capítulo 8 agora e reparem, né, o comércio de café nadava em ouro. Casas pequenas galgavam de assalto posições culminantes. O preço do café chegar a uma altura a que antes nunca tinha atingido. E aí, claro, né, aquela ideia, assim, de que muitas pessoas estão conseguindo especular, ganhar dinheiro e tudo mais. E o Francisco Teodoro é aquele cara na segurança, tá? E o Teodoro, ele pensa no Mário. A ideia do Mário assumir os negócios, ó. Ah, se o Mário fosse um homem, se tivesse jeito e coragem pra aquela vida dos negócios do café, tá? E aí começam a falar sobre especulação, sobre o Inocêncio Braga, aquele lá, o personagem lá do começo. Minutos depois, o Inocêncio Braga entrou. E aí, claro, o Inocêncio vem feliz, os negócios todos dando muito certo e tal. Vinha da casa do Lessa, que é o ferir a lucros extraordinários de uma especulação do café. Só que, claro, né, o Francisco Teodoro tá pensando ali na própria situação dele. Qual é a situação dele, né? Trabalhara tanto para, afinal, alcançar o que os outros adquiriam com um gesto. Há pouco e pouco, seus amigos mais circunspectos iam se atirando à voragem da bolsa de valores. Só ele resistira. Então, ele tá vendo, né, que ele é o último dos moicanos aqui. Os amigos dele, até os amigos mais firmes, pé no chão, vão entrando nessa especulação. E vão se dando bem. Só por enquanto, o Teodoro tá com o pé atrás, tá? Só que ele tá naquela, assim, né, quase tentação de fazer negócio com o Inocêncio Braga. Capítulo 8, aqui. A Noca, a empregada, ela fica sabendo, né, que o Mário largou a francesa. Não tá mais, tá? Aí, se não me engano, é o Dionísio, o empregado também, que diz, a senhora, a Noca, já sabe que o Mário deixou a francesa. Esta agora, com quem ele tá, é muito mais bonita, é uma carioca. Ou seja, saiu de uma, já tá na outra, tá? E aí, a Noca, ela até... Como eu falei, ela sabe de tudo, né? Tem até uma cena em que ela pega e acha uma foto do Mário embaixo do travesseiro da Nina. Nina, né, enfim, apaixonada, né, a Nina pelo Mário. Bom, e a Camila? A Camila tá curiosa quanto àquela mulher lá da confeitaria. A visão daquela mulher de luto na manhã do Netuno, né, do barco lá do Capitão Rino, não a deixava nunca. Quem é aquela mulher? Por que o Gervásio não explica pra ela alguma coisa, né? Que haveria entre ambos? No seu ciúme e seu ressentimento, Camila esquivava-se agora ao médico. Ou seja, ela fica um tanto ressabiada assim agora, né, com o doutor Gervásio, porque ele não deu uma explicação, não deu nada disso. Ah, depois a gente conversa, né? Bom, no capítulo 9 aqui, uma tarde Mário entrava na sala de jantar quando viu o doutor Gervásio à mesa. Lembra aí? Tem ódio dele. Então tornou a sair. Só que claro que a Camila sente isso. O Gervásio sente isso. O Francisco Teodoro sente, mas por outros meios, né? O Francisco Teodoro não sabe que tá sendo traído. Por que que o Mário tá tendo aquela situação ali, tá? Mas o Francisco Teodoro, como pai ali, ele decide. Eu vou falar com o Mário. Isso aí é má educação, tá? E aí ele fala só. Então, seu Mário, se faz isso e tudo mais, né? Tu tá, vem à mesa, tu vê o doutor e tu sai fora, tá? E aí o Mário diz, não, mas eu detesto o doutor Gervásio e tudo mais. Não sei desde criança que antipatizo com ele, por instinto. Lembrando, né? Desde criança que antipatizo com ele. O Mário tem 19 anos, então entendam, né? Quanto tempo já tá ali o doutor Gervásio na família e como amante, de certo modo, da Camila. Bom, aí o Mário sai de casa irritado e o Teodoro, o pai, fica mais irritado ainda. Chega assim, ó, Noca, vem cá. Tu tranca as portas, tá? Toda a casa e não é pra deixar ele entrar. Só que quem sente isso é a Nina, que ama o Mário. Quem não se deitou foi a Nina. O Mário não merecia aquilo. Não amaria nunca a ela. Havia uns 15 anos já que ela morava naquela casa, a Nina, levada pelo pai o Joca. A Nina não conhecera a mãe, só que sabia pelos outros que a mãe foi uma mulher de má vida e de baixa classe. Então, desde os 9 anos, ela já tá trabalhando ali, de certo modo, né? Na família do Francisco Teodoro. Lá teria ficado sempre em Sergipe, ela, a Nina, se o Joca não, o pai não tivesse se casado com uma viúva carregada de filhos e que não podia ver a enteada, a Nina, diante de si. Mário era, nesse tempo, um rapazinho de 5 anos. Bom, então a Nina, pelo que dá a entender, ela tem uns 24 anos, a que mais velha que o Mário, né? Bom, entretanto, a coitada da Nina ia, pouco a pouco, conquistando as boas graças de todos. E aí, lembro, né? O Francisco Teodoro pediu pra Noca fechar todas as portas. É de noite, vem uma chuva forte. E aí, a Nina tá na janela e vê o Mário chegando. E ela sabe que tá tudo fechado. Então, ela resolve descer devagarinho, abre a porta lá pro Mário. Só que, detalhe, ó, Mário percebeu a doçura do ombro nu de Nina, pequeno, redondo, um pouco de carne virginal. E num assalto impudico e voluptuoso. Ele vai meio com luxúria pra cima dela. Só que a Nina não deixa. Mesmo gostando dele, não deixa. Sai correndo, ela vai pro quarto dela, fecha a porta, né? Enfim, só que no outro dia, claro, o Francisco Teodoro vê que o filho entrou. E ele chega lá na Nina e diz, ó, você fez muito mal em abrir a porta a meu filho. Ele não merece esses sacrifícios, tá? Não te mata por ele. No capítulo 10, nós temos aqui, ó, raras vezes as tias, a dona Itelvina e a dona Joana, as tias do castelo, apareciam em Botafogo. E claro, né, quando aparece ali, a tia Joana começa a olhar pra Ruth e vê que a Ruth tá lendo aqueles romances de folhetim que saíam em jornais da época. E diz assim, ó, não é pra tu ler isso aí, isso aí são coisas imorais. Tu já fez a primeira comunhão? Não, é um ensaio pro casamento. Ela toda religiosa ali, né? A gente vai ver depois que uma religiosidade um tanto estranha também, né? Bom, e aí a dona Joana, de novo, né, se queixando da Camila, fala pra Camila sobre religiosidade, né, enfim, tal. E aí ela começa a falar com o doutor Gervásio, que tá ali. E ela diz assim, ó, aposto em como o doutor também reza todas as noites. E o doutor Gervásio diz, é, eu rezo, mas eu rezo pros meus deuses, que são Camões, Dante, Shakespeare. Eu nunca adormeço sem ter lido algum poeta, mas eu não quero mal a sua igreja, certo? Só que eu acho a igreja muito triste, toda voltada pra morte. Bom, então aqui lembrar, né, que o doutor Gervásio, ele é aquele homem de educado, de bom gosto e tudo mais, né, enfim. Bom, quem vai chegar ali, vai chegar a baronesa da laje e a irmã dela, que é a Paquita. E essa baronesa da laje, ela vem pra convidar a Ruth pra tocar num concerto, porque a Ruth toca violino também, tá? E aí, claro, chega também o Capitão Rino de novo, né, tá sempre chegando alguém ali. Chega o Capitão Rino, por exemplo. O seu amor por Camila, o amor do Capitão Rino por Camila crescia. Rino pensou, ela foge de mim, mas talvez seja melhor assim. E detalhe, ele sabe, né, que ela tem um caso com o Gervásio. Capítulo 11, era a hora do café no armazém de Francisco Teodoro. E quem é que apareceria o Capitão Rino? O que ele vem fazer? Venho apenas despedir-me e rogar a você que apresente os meus cumprimentos à sua família. Eu parto para o Pará. O que o Rino quer fazer? Ele quer fugir da agitação, então ele tá indo lá pro Pará, mas também ele sabe que a Camila nunca vai ter uma possibilidade de ficar com ele, tá? Ele não quer se despedir da Camila. Ele só pensava em Camila. Só que agora ele vê que tá tudo acabado, né? A Camila tá com o doutor Gervásio. E antes do doutor Gervásio tem o Francisco Teodoro, que é o marido, tá? Então o que ele diz, ó, ainda se a Camila o desprezasse, Ok, mas ela ama o outro que é o Gervásio, mas não amasse o outro. Por que havia de ser o outro Gervásio e não ele Capitão Rino? Essa ideia trouxe a lembrança da mãe, que foi morta a facadas pelo pai como adúltera. Bom, aí depois o Capitão vem pra casa, conversa com a irmã Catarina, tá? E aí o que acontece? A Catarina vê que ele ama a Camila e ele não nega que ama a Camila. Ela diz assim, porque tu amas a Camila Teodoro. Nega, meu irmão, se tu é capaz, disse ela. Não nego, eu amo a Camila. Parto depois de amanhã, desta vez a viagem será longa. Bom, então a gente vai ter uma viagem longa realmente aqui do Capitão Rino, tá? Só que a Catarina, ela tá dizendo o seguinte, Rino, por que que tu não se casa? Pra gente poder ficar próximos, né? Irmãos próximos, tu casa e tudo mais, né? Enfim, só que o Rino nega qualquer casamento com outra mulher, reparem. Há uma só, a que amam, a que amamos. Só quero aquela, eu só quero Camila. Rino, tu sofre muito por não ter a Camila? Horrivelmente, horrivelmente, tá? Por isso então tá dando uma saída agora do Rio de Janeiro ali, tá? Bom, no capítulo 12, Francisco Teodoro levou o amigo Inocêncio Braga. Reparem, levou o Inocêncio Braga porque já tá caindo no papo do Inocêncio Braga. E o Inocêncio Braga vai expondo o plano dele, enfim. O Francisco Teodoro tem as dúvidas, ele vai sanando, vai esclarecendo. Reparem, não havia zona cafeira em África, na América ou na Ásia, de que ele, Inocêncio Braga, não falasse com autoridade. E ele fica mostrando documentos, jornais, ele tenta mostrar aquela credibilidade, né? De quem conhece o mercado do café. Inocêncio leu um artigo traduzido por ele mesmo do inglês. E ele reconhecia nos ingleses grande capacidade. E aí o que diz, né, o Francisco Teodoro? Superioridade dos ingleses? Superioridade de raça. Sim, é o que dizem. Tendo aquelas noções raciais da época, né? O que diz o Inocêncio Braga? Não creio, senhor, nessas balelas de superioridade de raça, não. Qual superioridade de raça o quê? De educação, só de educação. A vantagem deles, dos ingleses, é outra. Eles veem melhor e fazem a tempo as suas especulações. Ou seja, né, aquela ideia que os ingleses não têm medo de negócios. Mas essa questão aqui de superioridade de raça é bem aquele mundo naturalista mesmo, as teorias raciais da época, né? E o que o Inocêncio Braga vai fazendo? Vai meter no píria? Francisco Teodoro. Temos é que especular com inteligência, ganhar boladas gordas, encher as mãos. Qual é a resposta do Teodoro? Os negócios precisam ser feitos com vagar, devagar, lentos. E ele diz não. O Inocêncio Braga diz não. As coisas fogem, não se repetem. São rápidas. Deixo aqui a minha papelada. Consulte-a. E aí, detalhe, isso aqui é um sábado. Aí o Inocêncio diz, ó, passa sábado, domingo, final de semana pensando. Na segunda eu venho buscar uma resposta, tá? Bom, aí, né, chega a Ruth, e a Ruth, aquela filha adolescente ligada, né, à arte, assim, uma pessoa muito mais sensível ali, que não é preocupada com as aparências, ela chega e diz, ó, pai, é aniversário da Nina, e nós não temos um presente pra dar pra ela. Aí o Teodoro até diz, né, não, então eu vou comprar um chapéu e tudo mais, uma carteira. E ela diz assim, só, só isso. E aí o Francisco Teodoro diz, ó, parece, parece-te que temos sido ingratos com a Nina? E aí o Ruth diz, sim, ela faz tudo por nós e eu acho que a gente tá sendo ingrato, tá? E aí o Teodoro resolve dar um presentão pra Nina, né, reparem o que ele vai dar. Nina, como eu não entendo de modas, pra dar vestido e tudo mais, o presente que eu escolhi hoje pra você foi uma casa. Uma casa pequena e tudo mais, simples, mas uma casa, pessoal, uma propriedade. E aí, claro, a Nina começa a chorar, enfim, né, um presentaço aqui, certo? Ou seja, ele tem grana, o Francisco Teodoro, tem muita grana e não é ingrato para com a Nina. Ele vai lá e dá uma casa pra ela. Depois essa casa vai ser importante, né, quanto à questão da falência da família, tá? Bom, o capítulo 13 diz o Palacete Teodoro, a mansão ali preparava-se para um baile, é um baile, né, que estão fazendo ali pra tentar jogar o Mário com uma tal de Paquita ali, que tem um pai que é o Meireles, a irmã baronesa da laje, são pessoas riquíssimas e que seria um casamento bom pro Mário, tá? Mas reparem que é aquele baile chique. E o que que pensa a Ruth? O baile não interessava a ela e aqueles preparativos irritavam ela. Tinha uma salvação. Qual é o escapismo dela? Fugir pro fundo da chácara com seu violino ou um romance, um livro qualquer. E aí ela se interessava também pelas estrelas, violino, leitura, mais humana, se interessa pela Sancha, se interessa pela Nina, que são personagens basicamente humilhados aqui, tá? E ela também começa a se interessar por pintura, por quadros. Os outros da família preocupavam-se com a festa, ou seja, com as aparências. Mesmo Francisco Theodoro parecia mais satisfeito. Depois de um exame meditado, ele tinha resolvido. Aceitaria a proposta do inocêncio. Reparem, aceitaria a especulação. Um mês depois do baile, a família partiria para Petrópolis, para o novo palacete que ali estava sendo construído. Então reparem, o Francisco Theodoro já está construindo o novo palacete. O que ele pensa? Bom, vamos meter mais dinheiro aí, vamos fazer essa especulação. Se é seguro, se o inocêncio diz que é seguro, é aplicar e ganhar muito dinheiro, vamos lá. Ele que é sempre um homem com o pé atrás, não se esqueçam. Bom, e detalhe, o Gervásio, ele olha para Ruth e também analisa a Ruth do tipo, em quem ela deve ter se inspirado. Não tem nada a ver com os pais, nada a ver com a Camila, nada a ver com o Francisco Theodoro. Ruth pediu à mãe que a mandasse com a Anoca para o castelo. Passaria dois dias com as tias velhas, a dona Joana e a dona Itelvina. A tia Joana prometeu as histórias de santos e levá-la às igrejas e ao observatório para ver a lua e as estrelas. Bom, o que acontece? Lá vai a Sancha, lembra que a Sancha pediu para a Anoca comprar arsênico, possivelmente para um suicídio? E aí a Sancha pergunta para a Anoca, enfim, se ela comprou ou não. Eu disse, ué, você está maluca, diz a Anoca. Eu já nem me lembrava disso, toma aqui seu dinheiro, não vou comprar nada de arsênico e tudo mais, né? Bom, e o que acontece? A gente está agora na casa das tias, no castelo, né? E o que acontece? A tia Joana começa a contar histórias para a Ruth. Lembra que ela tinha censurado as histórias de folhetim, que achava imorais. Agora ela vai contar histórias mais religiosas para a Ruth, mais pesadas também, né? Então, repare o que diz ali a Ruth. Eu estou com medo, tia Joana. Conte outra história mais leve. E ela aí diz que vai contar, né, enfim, uma história, porque essas histórias, elas ensinam a ter fé. E se quer compreender o céu, tem que sofrer, tem que ter fé e tudo mais, né? E aí, de novo, a Ruth tem um pensamento diferente. Não, só um pouquinho, o céu é bonito e tudo mais, não é um céu feio, né? E a gente vai agora para a história que vai contar a dona Joana. Reparem, ó. Quero ver se me lembro de uma lenda muito antiga que já tem corrido o mundo, mas que é bem verdadeira e bem simples. E aí a Ruth diz, em que não haja nem fogueiras, nem sangue, viu? Nem sangue, nem fogueiras. Foi um dia... E aí o capítulo 14, a gente tem exatamente a continuação dessa história da tia Joana agora, né? Ela está contando para a Ruth que teve uma freira pálida, muito moça, muito linda, temente a Deus e devotada à Virgem Maria. Vivia na Normandia, em um convento velho. E essa freira, muito pálida, ela vivia só. E tinha uma imagem de mármore, ele representando Nossa Senhora, e a Nossa Senhora sempre sorrindo ali. E aí, uma noite, Soror Pálida pareceu ouvir o seu nome na janelinha. Só que aí, claro, né? Essa voz repetiu e a Soror Pálida fica com medo, porque ela vai se aproximando da janela. E quem é que está ali na janela? Um capelão. E o que o capelão faz? Dá uma declaração de amor, né? Senhora freira, porque vos amo. E aí esse capelão começa a cortejar a freira pálida, quer beijar ela. Ele diz, ó, se eu não te beijar, eu vou me matar. E aí, para não ter morte, a freira decide beijar esse capelão. Só que ele diz, né? Louca, tu me beijou, o que fizeste foi a tua perdição. Ele sumiu-se. E aí ela acaba pedindo a Deus, né? Que apague aquele pecado da memória dela e tudo mais. Começa a se autoflagelar com silícios, enfim. O moço capelão não voltou mais. Não, o moço capelão voltou. Mais uma noite, mais outra, induzindo a freira pálida que fugisse. Eles iriam viver bem longe. E aí ele diz, né, para a freira, ó, os cavalos já estão prontos e tudo mais, né? Vamos fugir. E ela está tomada pelo desejo de fuga, só que ela olha para Nossa Senhora e não quer. O moço capelão levava todas as noites rosas à sua eleita. No outro dia toda a comunidade entoava, milagre, milagre, a irmã da virgem recebe rosas do céu. E aí a freira está louca para fugir, mas quando ela passa na frente da santa, ela desiste, né? Até que o capelão diz para ela, olha, de repente tu passa de olho fechado pela Virgem Maria. E ela passa de olho fechado e acaba fugindo com o capelão. Mas reparem, só no fim de um ano, quando ela se cansara de amar, foi que a mísera percebeu que o seu cavaleiro não era um capelão, mas era o diabo em pessoa. Reparem, é uma história de tentação, né? E aí, então, ela pensa em se redimir agora desse pecado. Ela começa a rezar, andava pelas estradas, né? Até que um dia ela anda por uma estrada e pergunta para um velho ali, tu nunca ouviu uma freira que fugiu do convento e tudo mais, né? Ele diz, nenhuma freira fugiu nunca daquele convento. E ela acha estranha, como assim nenhuma freira fugiu? Não deram notícia da minha fuga, será, né? Aí ele diz, amém. Entretanto, ouvi dizer que uma das irmãs que recebia rosas... Ah, do milagre? Ah, essa é a mais pura. Ide, ide vê-la, ide vê-la se sofreis. Essa até dá vista aos cegos e faz andar aos paralíticos. E aí, a freira que fugiu, ela fica curiosa, quem é que está no meu lugar? E aí vocês têm toda aquela questão religiosa agora, né? Porque quem está tomando o lugar da freira que fugiu, né? Era a própria Virgem Maria. A irmã Rodeira era a Virgem Maria, que desde a noite da fuga tomara a forma da freira e cumprira todos os seus deveres. Ou seja, a Nossa Senhora tinha tomado a forma da freira pálida, enquanto ela estava na vida lá com o falso capelão caindo em tentação, certo? E quando ela volta, o que diz a Nossa Senhora? Toma o teu hábito e vai para a tua cela. Termina a história, uma história religiosa de tentação, do diabo tentando, enfim, né? E a Ruth fica pensando nisso, né? Nessas histórias pesadas e tudo mais. Só que depois, ao mesmo tempo, ela ouve os gritos de quem dá sancha, porque estão batendo nela. Então, ela diz, não é? Aí, o que diz a dona Joana? Ah, não é nada. Há de ser a maninha, a dona Itelvina, né? Batendo na sancha. Pô, não é nada. Batendo nela, né? Só que a Ruth está muito indignada. Ó, tia Joana, vai lá dentro, peça para a titia. Não dá na coitada da sancha, né? Só que a tia Joana não quer. E aí, a Ruth acaba indo. Dona Itelvina surrava a pequena sancha com uma vara de marmeleiro. E aí, a Ruth segura a vara e se posta ao lado da sancha, protegendo ela. Bata agora, dona Itelvina. Bata agora, eu quero ver. E aí, a Ruth fica muito irritada. E ela diz, ó, a sancha vai comigo amanhã para casa, né? E aí, a tia Joana não quer isso. E aí, claro, né? Dá aquele tumulto ali, mas enfim. Depois, a Ruth consegue dormir e tal, um pouquinho, né? E ela pergunta, sancha, por que você não foge? Vai lá para a minha casa. Lembrando, a sancha já tinha pedido antes para a Noca comprar arsênico. Possivelmente para quê? Para suicídio. Porque ela está apanhando, 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 né? Bom, e o que que diz a, pensa ali a Ruth, né? A Ruth quer ajeitar toda a vida da sancha. E é legal esse momento de revelação aqui para a Ruth, né? A Ruth, que basicamente vive numa bolha de carinho, de proteção, de dinheiro ali, viu a sancha numa situação diferente e se mete ali, né? Reparem, Ruth comparando-se a outra sancha, da mesma idade. Só que, reparem agora, né? Os termos negra, feia, suja, levada a pontapés, humilhada, trabalho sem descanso, nem paga, uma negrinha vindo aos sete anos da roça para a casa das tias, com sentido no pão e no ensino. E claro que a gente vai ter também aquela questão de preconceito aqui por parte da Ruth, que o narrador aponta, talvez, né? Não está bem esclarecido, mas talvez uma reprodução dos próprios pais ali, né? E tudo dela, da sancha, repugnava a Ruth. A estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro. Mas perceberam que também ali havia uma alma e um sofrimento. Então, com lágrimas nos olhos, Ruth perguntava a Deus, ao grande pai misericordioso, por que a criara ela tão branca e tão bonita? E fizeram com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da sancha imunda. Bom, trechos pesados aqui, né? Bem próprios também do naturalismo, que rebaixava o ser humano, que via na questão de raças, algumas superiores, outras inferiores. Ainda bem que nós temos o Machado de Assis que não caiu nessas balelas aqui, né? E foi nosso maior escritor nesse sentido, né? Bom, a Ruth vai a uma igreja com a tia Joana e detalhe, né? A Ruth diz que não gosta de igreja grande e a tia Joana quer saber por quê. Mas reparem que resposta legal da Ruth. A senhora reza da mesma maneira em uma igreja grande, sombria e fria, do que em uma igrejinha? E ela diz, claro que sim, certamente Deus está tanto nas grandes como nas pequenas igrejas. Ele está em toda parte, Deus. E aí reparem que ela vai dizer, tá, mas se Deus está em toda parte, por que ele abandona certas pessoas? Ela está dando a entender a questão toda da sancha, né? E aí o que que diz? Ah, lá vem você com a negrinha. Negra ou branca é criatura, tá? Enfim, e aí vão para a missa e reparem que diz a Ruth, como lhe parecia o interminável aquela missa, que a velha ouvia toda de joelhos num êxtase, né? Então é aquela religiosidade um tanto estranha, né? Que para si é uma coisa, para os outros, os outros podem ser humilhados, batidos, enfim, né? E aí, lá vai ela. Tipo aquela beata com uma religiosidade contestável, ajudando todo mundo, né? Rezemos por alma deste morto, filha. Mas nós nem conhecemos ele, tia, não faz mal, foi um pecador, precisamos salvá-lo, né? Então, bom, enquanto que para os mortos há essa missa, para os vivos há humilhação, né? Bom, e aí depois elas vão observar as estrelas, né? Ruth subiu com elas as escadas do observatório para ver as estrelas e quando elas viu a sua comoção foi tamanha. E aí a Ruth fica impressionada com aquilo ali, né? E depois ela vai dormir com a tia, mas muito mais impressionada com a beleza das estrelas e tudo mais. E no dia seguinte, Tia Teovina andava aos berros pela casa, por quê? Porque a Sancha fugiu. E aí a Ruth se sente muito culpada, né? Porque se acontecer algo com ela, quem botou pilha para fugir foi a própria Ruth. Só que qual é o detalhe, né? A Sancha fugiu para a casa da Ruth. Então tá bem, tá? E aí no capítulo 15, a Nina quer saber por quê, né? A Sancha tá ali na casa agora. E a Ruth diz, fui eu que disse a Sancha que fugisse. Tive tanta pena dela ter ouvido emar. Batia na negrinha com uma vara, tá? A Noca já lhe contara que a pretinha quiser envenenar-se com arsênico, certo? Bom, aí a Nina diz que essa baronesa da laje tá só cochichando com o Mário. A questão toda é que ela tem uma irmã que é a Paquita, né? E aí reparem. Pois reparem, a lesma da Paquita, essa mulher que tá afim do Mário, né? Tem bom advogado. A irmã, a baronesa da laje tá botando pilha pra ficar com o Mário, tá? E aí a Nina já desconfia, né? Que vai rolar alguma coisa entre o Mário e essa Paquita aí. Nessa tarde, Carmila participava em segredo ao marido que a baronesa da laje vieram a declararem que o amor da irmã por Mário e lembrarem que o baile seria uma bela ocasião para a apresentação dos noivos. Ou seja, tudo arrumado, baronesa da laje, irmã da Paquita, tá fazendo então os lados aí, né? O esquema com a Paquita e o Mário, baile, apresentação, enfim, né? E o que a Camila diz? Eles desejam abreviar essa história porque o velho pai da Paquita, o Meirelles, eles querem ir para a Europa. E o Teodoro não acredita muito nisso porque o Teodoro conhece o pai da Paquita, o Meirelles, né? Rico e tudo mais, assim. Mas o Meirelles vai querer casar filha com o Mário, um cara que não tem futuro nenhum, um cara que não quer nada com negócios, né? E tudo mais. Só que a Camila protege, né? E aí diz, não, eles são ricos, né? Por esse lado, a prova, o dote dela, o dinheiro é bom e a família é excelente, tá? Só que aí, claro, né? A Camila diz sobre o esquema do Teodoro com o Inocêncio Braga, vazou a informação. E aí o que diz a Camila? Ó, a baronesa da Laje me disse, meu marido, Francisco Teodoro, que você entrou em uma grande negociada com o Inocêncio. E o Francisco Teodoro, como é que soube ela disso? Não sei, disse que a sua casa vai ser uma das mais fortes aí. Então, reparem que a Camila tá sabendo dos negócios do marido aqui por terceiros. E o Teodoro tá preocupado com o negócio que fez com o Inocêncio. A gente fica sabendo, então, que ele assinou lá. Enfim, e depois a gente vai ver que isso vai ficar muito ruim. E, enquanto isso, a Nina, ela fica olhando o Mário, conversando com a Camila, né? Enfim, não quer ficar de perto pra não se magoar e tal. Fica vendo também a Camila com o Gervásio. Agora tinha ímpetos a Nina de se vingar, de arrancar das mãos do tio Francisco Teodoro Jornal, de gritar pra ele com toda a força a história daqueles amores que a humilhavam. Porque entre ela e a tia, não era a outra casada e mãe a Camila, mas sim ela, a orfa e virgem, que tinha o direito àquela felicidade de amar e de ser amada, né? O Mário, então, acaba aceitando esse casamento com a Paquita, tá? Essa mulher rica. No capítulo 16, na sua salinha da Rua Funda, estendido no velho canapé empoeirado, o seu Mota estava enegrecido ali, emagrecido, né? Aquele funcionário do Francisco Teodoro. E a filha dele fazendo tudo ali. E aparece um personagem, um tal de Ribas. Então a gente fica sabendo por terceiros como é que foi esse baile na casa agora do Francisco Teodoro, esse Ribas fala pro Mota. Ontem houve um baile na casa do seu Teodoro, diz que a rua estava cheia de carros, só o vestido da dona Camila custou 10 contos. O Mário vai se casar com uma moça que tem pra cima de mil contos. E o Mota, como é funcionário do Francisco Teodoro, um funcionário mais, assim, amigo, e diz, ó, eu não quero que fiquem falando isso do Teodoro e tudo mais, enfim, né? Não fica comentando a vida dele aqui. Francisco Teodoro, amolecido pela sua noitada de festa, narrava lentamente ao Meireles, pai da Paquita, a inaptidão do filho, o Mário, pro trabalho. O Meireles sorria. Que descansasse, ele encaminharia tudo. Ou seja, o próprio Francisco Teodoro, né? Chega e diz, ó, tu vai casar tua filha com o Mário. O Mário não tem nada a ver com o teu negócio. Só que o Meireles diz, não, não, deixa que a minha filha Paquita vai pôr o teu filho nos trilhos e tudo mais, né? A gente vai agora pra Europa, o Mário vai ver o pessoal na Europa trabalhando, vai pegar gosto pela coisa, pode deixar comigo. Bom, Paquita seria a salvação de seu filho, pensa o Francisco Teodoro, a garantia da sua casa comercial. No capítulo 17, a gente vai ter aqui, pessoal, reparem, né? Uma pequena passagem de tempo, a gente fica sabendo que o Mário se casou com a Paquita, não tem muitos detalhes, né? E Nina tinha voltado do casamento de Mário. Era o fim pra ela. Os noivos iam nesse mesmo dia pra Petrópolis e depois de lá pra bordo de um transatlântico pra ir pra Europa, certo? E aí, de repente, vem a Noca toda alterada, reparem. Nossa Senhora quebrou-se o espelho grande do salão. E ela é supersticiosa, a Noca. Ela diz, espelho quebrado, morte ou ruína, morte ou ruína. E aqui é algo bem significativo, reparem, porque o título do livro é a falência. E o que que diz ali? Morte ou ruína. E reparem que as duas coisas vão vir na sequência, tá? Não é só morte ou ruína, vai ser ruína e morte, tá? Cuide bem dessa questão da superstição do espelho quebrado, tá? O Gervásio vai visitar Camila, e aí a gente vai ver o quê, né? Na verdade, aqui a gente vai ver que o casamento do Mário foi um alívio pra Camila e pro Gervásio, porque eles estavam livres daquela testemunha importuna, que incomodava e tudo mais, né? Foi nesse mesmo dia à tarde que o Francisco Theodoro chegou sombrio. Reparem, ele entra no escritório dele, tá? Não tá falando com ninguém, né? E todo mundo nota a diferença nele. Então, achando que ele tá assim, pá, porque o Mário se casou e tudo mais, mas qual é o real motivo? A questão que ele fez com o inocêncio, tá? E a Noca já começa a associar, e... Ó o espelho quebrado aí, né? Quando soou meia-noite, folheava ainda no escritório a papelada do inocêncio Braga. E qual é a preocupação do Theodoro? Telegrama do Avri para o jornal que afirmava ter descido o preço do café nos principais mercados. Logo agora que ele fez uma especulação, o preço do café desceu. Ou seja, ao invés de aumentar, o café tá caindo. E logo agora ele se meteu nessa especulação. E lembrar que o café era o principal produto de exportação da economia do Brasil durante o século XIX, né? O comecinho ali do século XX. E o Theodoro tá preocupado com essas notícias de jornal. E ele vai lá falar com o inocêncio Braga. E ele cobra do inocêncio. Vem cá, tu me deixou 100% seguro do investimento. E agora? Aí o inocêncio diz, o que é isso? O senhor está assustadíssimo. Não percebe que isso tudo é um jogo do mercado? Amanhã ou haverá silêncio ou haverá desmentido. E aí o Francisco Theodoro diz, pois eu confesso me arrependido dos negócios, tá? Só que ele sai um pouco mais calmo assim porque o inocêncio, né? Vai lá e diz, não, tá tudo ok e tal, né? Bom, se despedem do Mário. O Mário então vai pra Europa. É pena que a Nina não tivesse vindo. Reparem, a Nina não foi pra despedida. A gente entende, ela é apaixonada pelo Mário, né? E aí a Noca diz pra quê? Pra ver a outra, né? Bom, então tá ali, né? O Meireles, que é o pai da Paquita, da baronesa da Laje, o Mário, a Paquita. E detalhe, a Paquita tá dando ordens pro Mário e o Mário obedecendo, né? E aí quando o Francisco Theodoro vai conversar com o Meireles, o Meireles é rico. Ele tá perguntando, vem cá, Meireles, essas coisas todas do jornal, do preço do café, o jornal tá mentindo, não tá mentindo? E o Meireles diz, não, não tá mentindo, não. O velho Meireles era da opinião que o telegrama do jornal inserido na Vespa era coisa séria, de alarme. Francisco Theodoro engoliu em seco. Não teve coragem para lhe dizer que grande parte do seu capital fora tirada a voragem de uma especulação. E aí o Teodoro, ele começa a falar com o Meireles, né? E pergunta sobre o inocêncio. Tá aí, tu sabe alguma coisa desse inocêncio Braga, se é um cara de segurança ou não, de confiança? E o Meireles diz assim, não me fale nesse homem e interrompeu o outro com violência. O inocêncio Braga é um especulador sem escrúpulos. Quer mais claro, ele é um ladrão. Ele veio de Portugal há coisa de seis anos, sem dinheiro e sabe quanto já passou para a Inglaterra em bom metal? Mais de mil contos. Vi a prova. Homem, Francisco Theodoro não se deixe levar para essas cantigas novas. Nós somos pessoas antigas, verdadeiros pés de chumbo, pé no chão. Caminhamos devagar e escorrendo o terreno. Reparem que essas palavras aqui vêm depois que o Teodoro fez a especulação. E agora o Teodoro se sente um incompetente, um burro, porque tudo que ele ganhou foi com trabalho, suor, esforço, e agora se aventurou numa loteria de especulação. Está arrasado. E aí se despedem do Mário, e o Teodoro vai até o escritório do Inocêncio e o Inocêncio já não está mais. Partira nessa manhã para Petrópolis, é um negócio urgente. E aí encontrou o Negreiros, que também é um funcionário ali, e ele pergunta, ô Negreiros, o que você me diz daquele telegrama do jornal de ontem sobre a Baixa do Café e o Negreiro? Que hei de dizer que anuncia catástrofe, catástrofe para muita gente boa. Vem decadência para muita gente boa aí. Ou seja, a falência da casa de comércio do Francisco Teodoro. Bom, capítulo 18, todos os dias era aquilo. Logo pela manhã o Francisco Teodoro saltava da cama com sentido nos telegramas do jornal. Ele quer saber as notícias, enfim. E aí ele vê as gêmeas ali, a Lia e a Raquel, que aparecem pouco no livro e tal, mas elas vêm ali, pai, eu quero passear com o senhor, eu também quero e tal, mas o Teodoro não tem mais tempo para a família. E o pessoal da casa percebendo isso, a Nina, a Noca, a Camila, o próprio Gervásio, todo mundo estranhando o Teodoro. E repare mais uma pequena passagem de tempo. Já havia perto de três meses que os telegramas anunciavam regularmente numa proporção de assíntia baixa do café no Avre. A Avre é aquela cidade portuária francesa, o principal destino do café e tal. Tem até bolsa do café lá. E aí, primeiro grande problema. A casa Mendes e Wilson de Santos declarava falência arrastando na queda grandes capitais o Teodoro. E o Teodoro já fica mal com isso. E agora uma cena rápida. Quinze dias mais tarde anunciava-se o fim de tudo. A grande casa Teodoro teve de declarar falência. Na família nada se sabia. Aqui está uma das grandes do título. Quinze dias mais tarde anunciava-se o fim de tudo. A grande casa Teodoro teve de declarar falência. Na família nada se sabia. E novamente a casa da Camila e do Teodoro está ali repleta de amigos, vizinhos, convidados e só o Teodoro mal pensando como vai ser agora a vida dele sem essa ostentação, sem o dinheiro. E repare o momento importante. Teodoro abriu uma gaveta da secretária, tirou dela um revólver e examinou com atenção. era uma arma nova, um revólver. Estava ali dentro no revólver o descanso, a eterna paz. Tinha ao alcance da mão o esquecimento de tudo se vier a cometer o suicídio. Certo? Guardem isso aí também. Bom, um dia a Nina diz para o Teodoro o seguinte, sabe, Tia Mila vai ter hoje um desgosto. Hein? Perguntou Francisco Teodoro sobre esse autarmo. que desgosto. É que amanheceu hoje morto o Cacatua. E aí, aquela ideia, né? Enfim, Noca já está dizendo que é sinal de desastre em uma casa. Então, novamente, a Noca aqui com as superstições, certo? Enfim, então morreu o animalzinho aqui, o passarinho e tudo mais. Enfim, bom, o que acontece? Agora nós temos uma cena legal aqui, né? O Teodoro pega o bonde e dentro tem uma criança portuguesa recém-chegada e aquela criança está toda admirada com o Rio de Janeiro, assim, novidade, né? E aí veio a memória do Francisco Teodoro, seu desembarque, a sua pobreza e bate aquela nostalgia, a saudade da pátria, tudo que ele trabalhou e tudo mais e agora, indo para o Beledéu, né? E em um assomo teve vontade de dizer ao ouvido do rapazinho, volta para a tua aldeia, contenta-te com pão duro, não queiras a riqueza, que a riqueza engane mente, mais vale ser pobre toda a vida, volte, volte para Portugal, né? E ele chegou ao armazém dele já para se despedir, né? Francisco Teodoro escreveu longamente ao Meireles e ao Mário relatando o desastre, as falências, sem lamentações. Francisco Teodoro tinha algumas horas diante de si para avisar a família, mas faltava a coragem. E aí o Teodoro já vê, né? Que ali estão chegando já credores dele para cobrar. Olharam para um cupê particular que roçou na calçada, dentro ia o Inocêncio Braga, né? O Inocêncio Braga está ali passando. E aí o que diz o Negreiros ali? Ó, o espertarão vai para a Europa, segue diretamente para Londres, num paquete, num barco, né? Da Nova Zelândia amanhã. Não tem o que fazer, né? Era tudo assinado pela justiça e tudo mais, né? E aí o Francisco Teodoro não tem a capacidade de falar para a família sobre isso, ele então acaba chamando o doutor Gervásio para dar notícia da falência para a Camila e para toda a família, né? Seria esse amigo quem se encarregasse de dizer tudo a Camila no dia seguinte, a hora em que ele estivesse com os credores no armazém. No fim, absolutamente no fim, quando não tivesse mais nada para fazer e tudo mais, né? Bom, capítulo 19, chega o Gervásio e dá notícia da falência para a Camila. Eu tenho uma notícia importante para dar e não se trata do Mário, é isso, vocês estão pobres. O Francisco Teodoro, teu marido, faliu. E ele diz rapidamente, assim, sem enrolar, né? A Camila toda pálida. Agora, automaticamente, a Camila pensa em quê? Que horror, como a vemos de aparecer diante de toda esta gente. Reparem que ela preocupada com as aparências aqui, certo? E claro que ela fica muito braba, assim, com o Teodoro, porque ela nunca falava e nunca falava de negócios com ela. Os homens pensam que nós, mulheres, não nos interessamos pela sua vida. eles tendo só para o seu prazer. E ela está ali, né? Enfim, irritada com isso e a Camila não entende bem de falência, né? Porque, qual a ideia para ela? O marido nunca roubou nada, sempre foi um cara trabalhador. Não, mas empregou capitais, diz o Gervásio, em empresas de azar. E a lei tem severidades, ou seja, ele está falido, tá? E aí pergunta, né? Tu amas ele, Camila? E aí a Camila diz que sim. E o Gervásio não imaginava a situação, né? Porque conhecia a Camila, achava que a Camila só se interessava pela aparência, pelo dinheiro, e agora o Gervásio fica com ciúme. Antes não tinha ciúme do marido, né? Porque achava que ela não gostava dele. Agora fica, né? Porque ela diz que ama ele. Mas sempre eu amaste assim? E ela diz, não, eu comecei a amar meu marido depois que eu enganei contigo, tá? Bom, aí o Gervásio chama todo mundo da família e expõe a situação da falência, né? E eram cinco horas da tarde, ainda Francisco Teodoro expunha com voz trêmula os negócios da casa dos credores reunidos no seu escritório. A casa do Gama Torres, o vizinho, agora era mais afortunada da rua, né? Passou o Francisco Teodoro, né? E aí o Teodoro tá sozinho, começa a chorar, viu que era uma pessoa sempre segura e aí tentou avançar o limite, se deu mal, os funcionários vão se despedindo. 30 anos de comércio, 30 anos, né? Muito bem, e agora a falência. E relanciando o olhar triste pelo armazém e em um último adeus saudosíssimo saiu pra rua. Bom, aí o capítulo 20, qual é a ideia, né? A hora em que Francisco Teodoro entrou em casa já havia estrelas no céu. E aí chega o doutor Gervásio e explica tudo, ó, Francisco, todo mundo já sabe, tá? E ele olha pras filhas e coitadas, só que reparem o que diz a Ruth, não diga assim, papai, coitada não, tá? Não se aflija. Neste mundo, então, só lugar pros ricos, só pra dinheiro, a Ruth, então, sempre como uma personagem diferente, certo? Protetora tanto da Sancha quanto da Noca, aquela ligada à arte. E aí vem a Nina e quer falar séria com o Teodoro. Lembra que a Nina tinha ganho uma casa de presente. Ela diz assim, ó, eu quero o Teodoro pôr em nome de suas filhas a casa que o Senhor me deu. Ela é pequena, mas caberemos todos. E o Teodoro, né, como tá falido, agora ele aceita. E aí ele fica pensando na relação com a Camila, né? Em que fizera ele até então consistir a felicidade e o seu merecimento aos olhos dela? Só no dinheiro, só no dinheiro. E agora, o que ele pensa? Recomeçar a vida do zero? Como? Já nem o próprio exemplo da coragem antiga ele varia de nada. Pela primeira vez, Francisco Teodoro percebeu que há na vida uma coisa melhor do que o dinheiro. A mocidade que ele perdeu, perdeu pelo dinheiro. Ele viu que ele se enganou pela especulação, pela ganância, pela cobiça do dinheiro rápido, pela loteria, né? E ele já não culpava o Patrício, o Inocêncio Braga, como causa direta da sua ruína. A responsabilidade da sua perda, da falência, cai em cheio sobre a república que ele invectava de criminosa na alucinação do desistema. Então, ele já está tão desesperado ali, que a gente vai ver que depois vai resultar no suicídio, que o culpado não é mais o Inocêncio Braga, é a república, tá? E ele está pensativo e pensa em quem? Reparem, né? Fora numa noite assim de lua clara que o avô se enforcara numa amendoeira, fugindo no seu delírio de perseguição ao inimigo que iria no encalço. Era um camponês rude que enlouqueceu, achava que tinha um inimigo sempre perseguindo ele, né? Ele acabou se enforcando, tá? E o pior, né? Lua clara, ele olha pra janela e tem uma lua clara. Sim, ele, Francisco Teodoro, era um doido, tal, igual o avô. Foi então que do fundo do jardim vieram os sons de um violino que é a Ruth, que está ali, né? Tocando o violino como se fosse a trilha sonora agora, né? E o Teodoro pensa em cometer o suicídio. Francisco Teodoro ajoelhou-se e chorou copiosamente. O último benefício, a única coisa boa que ele está ouvindo era os sons do violino tocado pela filha, tá? Só que aí a Ruth termina a música e o que ele vai fazer? Cada homem é criado para um fim. O fim do Francisco Teodoro tinha sido de ganhar dinheiro. Ganharam, cumpriram o seu destino. Perderam, a ideia que fica do suicídio, tá? Enquanto a todo mundo dormindo, reparem, a uma hora Francisco Teodoro levantou-se muito pálido, perseguiu-se e rezou, caminhou resolutamente para a sua secretária. Francisco Teodoro tirou da gaveta o seu revólver, olhou um instante e encostava no ouvido. Então ele pega o revólver e coloca no ouvido. Quando a mulher, a Camila, apareceu na porta, muda de terror. Claro, ela está vendo? Ele vai cometer o suicídio, né? Estendendo-lhe as mãos. Só que é tarde demais porque ele serrou logo os olhos, fechou os olhos, a tentação da vida e apressou o tiro. E toda a casa acordou aos gritos de Camila que, com os braços no ar, clamava por socorro o marido que cometeu o suicídio. Capítulo 21 Reparem a morte de Francisco Teodoro fez sensação, claro, chamou atenção, amigos conhecidos foram ali, a casa da família. O doutor Gervásio é quem coordena tudo agora, o enterro seria conforme disposições do Francisco Teodoro, as expensas da sua irmandade e tudo mais. E claro que a questão do suicídio chama atenção aqui a quem era uma pessoa tão religiosa quanto Francisco Teodoro. Dona Itelvina considerava na fragilidade humana. Por que morrer aquele homem? Empobrecer? Suicidar-se? Quem diria? Um português, um homem conservador e acostumado ao trabalho. E aí chega a hora do enterro, Camila, tirando o lenço da face do morto, beijou-o três vezes. E de volta do cemitério, o doutor Gervásio entrou no palacete Teodoro. Era a primeira vez que se repeliam. Ou seja, o Gervásio quer evitar um contato com a Camila porque ele viu ela beijando três vezes o Teodoro morto ali, quer dar um tempo para a Camila e a Camila também quer dar um tempo para ele. Aquela questão do luto ali, de respeito pelo menos. Bom, capítulo 22, só no fim de um mês foi que a família Teodoro tratou de mudar-se. Eles não podem mais ficar no palacete porque teve que pagar as dívidas e tudo mais. foi a falência. Nina despediu os criados, montou a casa nova com mobílias todas baratas. E aí, enquanto isso, eles vão dando adeus à casa antiga, pegando o que dá para pegar da mobília ali. E no escritório, por mais que tivessem lavado, lá ficava indelével em uma sombra, no assoário, a mancha do sangue de Francisco Teodoro quando ele deu o tiro no suicídio. E detalhe, a Nina acha um chicotinho. Aquele chicote que o Mário batia nela quando ele estava irritado. Aquele chicotinho revelador e profético e guardou-o como relíquia. Para que nascerá ela, Nina, se não para ser batida? É forte isso, né? Para ser humilhada. E detalhe, no suicídio do pai, o Mário está na Europa, tá? Bom, aí eles chegam na casa da Nina, é uma casa pequena, reparem, o melhor quarto foi arranjado para Mila, para Camila e para as gêmeas, Lia e Raquel. Ruth e Nina dormiriam na mesma alcova, Noca, num quarto ao fundo. E a comida já é barata, não tem mais luxo. E o detalhe, ainda vinham cartas de Sergipe, da família lá da Camila pedindo dinheiro. O pai de Camila queixava-se de doenças e de atrasos. Estava muito velho, pedia recursos ao genro. Dona Emília ameaçada de congestão. O Joca internava-se com a família para o interior por míngua de empregos. A Sofia fora pedir-lhe agasário por ter brigado com o marido e as outras duas filhas iam indo. Ou seja, tudo meio em decadência também lá, só pobreza, todo mundo chorando, porque o Teodoro era um homem que cuidava não de uma pessoa, mas de muitas ali, muitas famílias. Enfim, só que era uma carta que veio atrasada, todo mundo já sabia da situação da falência aqui. Conheceram-se pela primeira vez na família as agruas do cálculo, ou seja, não tem mais o dinheiro agora para comprar o que eu quero, o dever das restrições. Mário escreveu lamentando ter de demorar-se em Paris. Reparem que ele estava em Paris no suicídio do Francisco Teodoro. Bom, enquanto isso, o pessoal da casa vai se virando ali, enfim, a Noca está passando roupa para fora, a Nina se matando no trabalho, a Ruth com algumas alunas de violino ali. Corriam assim os meses, os amigos escasseavam, claro, aqueles amigos que iam pelo dinheiro, não tem mais dinheiro. doutor Gervásio continuava na assiduidade antiga, sempre batendo o ponto ali, as suas visitas agora eram mais curtas porque não podia falar nunca só com Camila naquela casa pequenininha, certo? E aí a relação vai se esfriando, vai sendo aquela relação meio de irmão. No capítulo 23, reparem, a Camila pensando na vida dela, se a paixão que ela via arrefecer, esfriar nos olhos de Gervásio se reacendesse, se ele voltasse a amá-la com aquele amor antigo, todo de extremo, se ele voltasse e aí até que sim, o Gervásio chega, acabam voltando, começam a ter de novo a relação. As roupas do luto não pesavam mais em Camila e aí começam a ficar juntos de novo e reparem, agora é só minha, só minha, dizia o Gervásio, tá? Só que o Mário chega da Europa e o que o Mário vê os dois juntos? E aí ele não se conforma, pô, ainda, ainda essa situação e aí fica aquele climão, né? E aí, a Camila pergunta pela Paquita e o Mário diz, ó, Paquita, minha esposa tá grávida, deu complicações, reparem, demorei-me mais na Europa por esse motivo, os médicos acharam imprudente que a Paquita se metesse em viagens e tudo mais, né? Só que o Mário vem pra tentar ajeitar toda a vida, o que ele vai dizer? Ó, Paquita, minha esposa é uma mulher sensata, mesmo a bordo, no navio, ela determinou tudo da melhor maneira, ali a Raquel, as gêmeas, vão pra casa de minha cunhada baronesa da laje, a Ruth vai morar conosco e Nina tem o recurso de ir pra casa do pai dela lá em Sergipe, tá? Ele fala de todo mundo e quem é que falta? A Camila e ela pergunta assim, e eu? E o que que diz o Mário? A senhora, visto que agora é livre, solteira, por que que não há de se casar? E aí o Mário fala pra ela, eu acho preferível o casamento do que continuar essa vida, tua, diamante do Gervásio, perdoa-me que lhe diga, mas as suas filhas merecem outros exemplos, então ele vai lá e censura a mãe, né? Só que aí a Camila sente raiva do filho, acha que a Paquita que botou tudo na cabeça dele e tudo mais, só que o que que o Mário tá dizendo? A senhora é viúva, o doutor Gervásio é solteiro, vocês se amam, casem-se, é uma coisa lógica. Bom, capítulo 24, cumpriram-se as ordens de Mário quanto as filhas, enfim, e tudo mais, mas quanto a Camila, não. Camila olhou pras mãos, eram bonitas, mas não sabiam fazer nada, sim, a vida inteira, quando era mais jovem, precisava fazer crochê, depois se casou com o Francisco Theodore, nadou em dinheiro, nunca precisou, né? Sim, só o Gervásio poderia salvá-la, e aí a Camila pensa, né, nas palavras do Mário e tudo mais, por que que não casar com o Gervásio? E aí ela pega um bonde, vai pra casa do Gervásio lá, né? Enfim, reparem, pra melhor evitar a sogra, o que que fez a Paquita? A Paquita mudara-se pra Petrópolis, e o Mário, sempre com medo de perder a barca do dinheiro, mal visitava a família, que no caso ali, né, a questão da mãe, né, carregado de encomendas para a mulher e o filho, um rapagão nascido longe da avó, ou seja, o Mário já tem um filho aqui com a Paquita, um menino, e nasceu longe da avó, o Mário ficou muito mal, pegou nojo da mãe, né, enfim, e a Camila tá indo de trem agora, pra lá visitar o Gervásio, pra pedir ele em casamento, né, e aí tá indo de trem, passa por Botafogo, vê as mansões todas ali, passa pelo ex-palacete dela, né, enfim, e reparem, quando entrou em casa de Gervásio, teve um ímpeto de voltar pra trás, porque ela fica aquela ideia, assim, de humilhação, né, eu tenho que tá vindo aqui na casa dele pra pedir em casamento, né, e aí vai lá, encontra o Gervásio e diz, amas, amas-me sempre? E o Gervásio diz, sempre, como no começo, mais ainda? E aí a Camila confessa, né, tudo que o Mário disse, o que aconteceu na vida dela, né, e pergunta, Gervásio, tu quer se casar comigo? Queres? E aí, reparem a resposta do Gervásio, não pode ser, não posso casar. E aí vem a revelação do Gervásio, pra dizer tudo, eu, Gervásio, sou casado. E a Camila tem um ataque ali, né, a Camila abafou um grito, tapando a boca com a mão, estava preso a outra mulher, até que a morte o separasse. E aí, quem é essa mulher? quem é que é essa mulher aí? Quem é que o Gervásio é casado com quem? Lembrem daquela cena lá da confeitaria, que uma mulher tinha saído, vestida de luto e tudo mais, e o Gervásio tomou um choque, a Camila perguntou quem é, suspeitou até de uma traição, uma infederada de quem é, e ele disse, depois eu explico, é essa mulher, é a esposa do Gervásio. Reparem, o que que diz o Gervásio? Tu, Camila, viu uma vez a minha esposa, lembra-te? Era aquela mulher de luto que encontramos na volta do Netuno, na confeitaria, tu achaste ela muito bonita, tu percebeste a nossa impressão e tu tiveste ciúmes, e eu não queria que tu soubesse. E aí o Gervásio explica, sim, eu amei muito ela, casei-me por amor, mas no dia em que eu percebi que ela me enganava, deixei ela. Morávamos no Rio Grande, ela ficou lá com a mãe, e eu voltei para cá. Quis divorciar-me, qual é o problema? Ela se opôs, e ela se opõe ainda, quer me ter acorrentado como um cão, e consegue. Ou seja, na época não tem o divórcio, então o Gervásio não pode contrair novas núpcias, não pode se casar de novo. Então essa mulher não quer terminar o casamento ali, enfim, estão separados, mas casados. E aí a Camila sai irritada, irritada, sozinha, porque ela diz, eu vou embora, ele Gervásio consentiu adivinhando que perdi a Camila para sempre. E reparem agora o discurso indireto livre, a Camila dizendo ele era casado, ele mentia para mim, tantos anos de mentira, tantos anos de mentira. E aí a Camila volta de noite, reparem, no dia da sua segunda viúvez, por que segunda viúvez? Porque perderam na primeira o aconchego, as honras da sociedade, a aparência, a fortuna, e um amigo calmo, que era o Francisco Teodoro. Na segunda viúvez, perdia a ilusão do amor, a fé divina na felicidade duradoura, o melhor bem da terra. E o que a Camila pensa, né? Deus, Senhor, o que haveria no mundo para a salvação das almas doloridas? Alguma coisa falou-lhe no ar, em um rasgo de poesia que subia as estrelas à música de Ruth. Reparem que um pouquinho antes do suicídio, do Francisco Teodoro, era o violino da Ruth. E agora a mãe que está dizendo, meu Deus do céu, tem alguma coisa, alguma salvação para uma alma dolorida e quem vem para ser a salvação é a música da Ruth. Então, a viúva Camila teve inveja da filha Ruth, daquele ideal puríssimo. A arte consolaria do homem, pensou, quando chegasse o dia de o amar e o de o servir. Maldita natureza que fizeram a Camila ela só para o amor. Então, ela vê aqui a arte, um consolo, né? Bom, aí no outro dia, Ruth escrevia em papel de pauta, preparando lições para duas discípulas novas, está dando aula de violino, de música, Nina cozia a máquina, costurava, Noca borrifava a roupa para o engomado, passando roupa e a Camila vê, né? Que, enfim, eu não vou ficar parada vendo, me dê em trabalho. E ela quer começar uma vida nova, né? Porque não tem mais o Gervásio agora. E aí, a Ruth sugere para ela, por que tu não alfabetiza meninas, ensina a ler e escrever as meninas, né? Então, é isso, né? Todo mundo vai para o trabalho, agora a Camila também tem que trabalhar, já que agora ela é uma viúva que também não vai mais ter relacionamento porque o Gervásio também viu que não vai mais rolar nada, né? Bom, e no último capítulo, o capítulo 25, a gente tem uma passagem de tempo, o que dá a ideia de que o livro vai terminar por volta de 1893, 1894, né? Porque, reparem, depois de dois anos de viagens pelos Estados Unidos, o Capitão Rino, lembra que ele se despediu, ia para o Pará, e agora depois de dois anos ele está voltando, o Capitão Rino desembarcou no Rio de Janeiro, vinha outro, remoçado, lépido, despido do seu ar de ingênua rudeza, já não era mais aquela pessoa ingênua, inocente, havia agora no seu sorriso a mesclazinha de ironia que a perversidade do mundo ensina aos homens, ou seja, já é aquele personagem que já deve ter vivido alguns amores ali, enfim, né? e tal. E claro que a Catarina, a irmã, percebe a diferença, né? E na manhã seguinte, ele, o Capitão Rino, lia alto um jornal quando esbarrou com um anúncio para um concerto de Ruth, ó, Ruth dando concertos de violino, né? E o Rino já sabia de toda a desgraça da família do Teodoro, a falência toda, né? A falência da família também, né? Porque a Catarina enviou carta para o irmão contando tudo. E aí a Catarina, como é que termina o livro? A Catarina pergunta para o Rino, né? E ela sabia que ele era apaixonado pela Camila. Bom, vai visitá-la agora? Rino hesitou e depois, com o tom mais natural do mundo, respondeu com outra pergunta. Para quê? Agora eu não quero, né? Enfim, então aqui eu quero que vocês cuidem, né? A falência, uma falência de certo modo dupla aqui, tá? Porque o que aconteceu, né? A falência tanto da casa de comércio, do café lá do Francisco Teodoro, mas a família também em si. Cuidem bem a personagem Ruth, que não é ligada às aparências ali, aquela personagem mais humana, protege a Nina, protege a Sancha, é ligada aos livros, à música, à arte, às estrelas, enfim, aos romances, né? E aqui, para encerrar, por curiosidade, em 1903, um ano depois, a Júlia Lopes publicou o romance em folhetinhos no jornal Apacotíria, e aqui eu gostaria de deixar, então, muito obrigado a quem ficou até o fim dessa videoaula, que eu não sei quanto tempo vai dar aqui, mais de uma hora, com certeza, mas se puder dar um comentário aí, dizer de que lugar do Brasil é, enfim, deixar alguma dúvida, alguma curiosidade aí, agradeço, pessoal, tá bom? Isso tudo a todos, se inscrevam no canal Leituras Obrigatórias. Leituras Obrigatórias.